Chegou o grande dia aí esperado entre a torcida do Palmeiras e Flamengo, né? A Supercopa do Brasil aí, o jogo sábado, quatro e meia da tarde. E a gente vai tentar montar um time aqui meio equilibrado. Pra mim esse jogo aí deve sair também gol pra ambos os times, né? Eles fizeram uma final também da Supercopa, se eu não me engano foi um a um gol do Veiga, um golaço, né? E também do Gabigol aí nos pênaltis. O Flamengo ganhou, o Palmeiras teve duas chances pra fazer o gol. Era só fazer e acabava, errou os dois pênaltis, aí o Flamengo ganhou essa final. Agora eles vão jogar novamente, vamos ver, né? O Palmeiras não tá naquele grande momento, né? Tá ainda entrosando sem o Scarpa e o Flamengo voltando, mas também goleou, depois empatou, acho que com Madureira. Então na minha opinião é um jogo bem equilibrado e o Abel aí é fera nos mata-mata, né? No jogo único, quer dizer. Então vamos lá, vamos tentar montar um time bacana. Deixa no comentário a explicação de vocês e quem acertar no Capitão, como o jogo é muito igual, quem acertar no Capitão e no Vice vai ganhar. Porque, meu, pra Capitão, eu já até comentei no vídeo, é, Pedrão, Gabigol, sempre marca gol no Palmeiras, a Rascaeta e o Veiga por fora aí. Esses aí, quem acertar, com certeza vai ganhar aqui o prêmio. Beleza, pessoal? Então vamos lá montar nosso time aqui da Supercopa do Brasil. Vamos lá, pessoal de Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo aí, jogando de bola aí. Eles fizeram uma final, acho que foi em 2021, não lembro, o Flamengo e o Palmeiras empataram aí. Aí o Flamengo ganhou nos pênaltis aí. Vamos ver se dessa vez terá penalidade ou gol para ambos os times aqui, que eu acho que é um grande jogo aí. Pode sair gol para ambos os times aí. É difícil falar de um só de gol, então eu vou escalar jogadores pensando aqui nas roubadas de bola aqui nas laterais. Eu recomendo três jogadores aqui, o Piqueires, Ayrton Lucas também e o Marcos Rocha, que todo mundo conhece. Vamos lá, eu vou, não vou fechar nenhuma zaga, né, por enquanto aqui, o Varela. Mas o Varela ainda está conhecendo o futebol dele, mas eu prefiro aqui o Ayrton Lucas e o Piqueires. Mas o Marcos Rocha também é uma boa, que rouba bastante bola. Agora o zagueiro, na minha opinião, eu acho que o Murilo e o Gustavo Gomes aí são dois jogadores que costumam fazer gols aí da zaga. Então eu prefiro escalar os dois. Quem quiser, eu recomendo no Flamengo o Davi Luiz aí, que às vezes até bate falta. Então vou colocar o Murilo e o Gustavo Gomes aí, que são bons na bola aérea. E o meu goleiro, também o Santos, tanto o Everton também, são grandes opções aí. Mas eu vou colocar agora o Santos, né, para não ficar só de Palmeiras aqui. Vamos na Meiuca. Na Meiuca não temos grandes opções, na minha opinião, são dois unânimes, né, que é o Rafael Veiga, que é o homem da, agora sem o Scarpa, é o homem da bola parada do Palmeiras. E todo mundo conhece também o Arrascaeta aí, fera aí, um gênio. Então vamos colocar aqui o Veiga, por enquanto, e o Arrascaeta. E a terceira opção é Everton Ribeiro. O Gerson aí mais para roubada de bola, tanto ele, tanto o Zé Rafael, Thiago Maia, Gabriel Menino também. É bom do Gabriel Menino que ele finaliza ele, o Zé Rafael costuma chutar de longe. O Gerson também é um jogador, mesmo no Meicos, ele chega mais à frente, né. Mas vamos lá, vamos colocar aqui também outro maestro aqui, o Everton Ribeiro aí. Coloquei três meias bem avançado aqui. Tanto o Arrascaeta, o Veiga e o Everton Ribeiro aqui, ó. Vamos lá, agora vamos nos atacantes. Atacantes eu prefiro, claro, a saga do Palmeiras eu acho melhor e o meio para frente do Flamengo eu acho melhor aqui. Entre os times aqui, então, tanto o Pedro, o Gabigol, os dois, o Gabigol e o Pedro sempre marcam gol contra o Palmeiras. Tá na história, principalmente o Gabigol. Então a gente vai dobrar os dois aqui, Gabigol e o Pedrão, né. E do Palmeiras eu tô numa dúvida, tem o Dudu, o Rony e o Hendrick. Se bem que o Hendrick tá meio devagar no começo da temporada, né. Eu acho que ele rende mais pelas laterais do que aquele homem fixo lá. E o Rony rende mais quando é fixo do que pelos lados. Mas o Abel sabe o que faz, né. O Bruno Henrique aqui ainda tá machucado, o Marinho, o Flaco Lopes. Então eu vou escolher aqui o Rony por ser mais esforçado também. Costuma fazer gol no Palmeiras. Vamos lá, treinador. É, treinador tá bem complicado. Eu vou colocar aqui o Abel, o Abel Ferreira, né. Se fosse o Dorival Júlio, eu até colocaria o Dorival aqui. Mas eu vou colocar o Victor Pereira, meio mala. Bom, capitão, eu indico o Gabigol. Pedro Arrascaeta e por fora o Rafael Veiga. Vou colocar aqui o Arrascaeta, que eu gosto, né. De capitão e vice-capitão, eu coloco aqui o Gabigol aqui do Flamengo. Mas pra capitão, é que nem eu falei. Como é um jogo único, quem escalar o capitão certo aí, ó. Vai ganhar, porque tá bem, os times vão ser bem parecidos, né. Então o capitão e o vice aí vai diferenciar. Beleza? Então, capitão, Pedrão, Arrascaeta, Gabigol. E por fora aí o Rafael Veiga, o Rony também. Mas o time ficou bom aqui. Eu coloquei assim a zaga do Palmeiras, praticamente três jogadores. E só dois no Flamengo, que na minha opinião a zaga do Palmeiras bem melhor. Mas do meio pra frente aí o Flamengo também é uma máquina aí. E o Palmeiras não vem jogando tão bem assim. Beleza, pessoal? Então esse ficou o nosso time aqui. Vamos ver, esperar o mercado fechar. Mas os prováveis, com certeza, deve ser esse aqui. Não vai mudar muita coisa, não. Então tamo junto, pessoal. Valeu!